E aí, Lasguera! Hoje tamo aqui pra mostrar pra vocês um rio que faz tempo aí que tava aqui, mas infelizmente. Mas tá na família, tá na família desde os anos, lá dos anos 90 tinha rio aqui. Anos 90 é quando o povo começava a vir aqui. Mas nem era nascido, mano. Vamos ver isso aqui, tá desde que ele nasceu a terra. Eu era nascido? Não, esses rios nasceu primeiro que a terra. Só que eu nasci, aí em vez de eu ir crescendo, eu venho diminuindo. Ah, certo. Ah, aqui era onde os povos tão arrabanhos. Chegava da escola, já vinha correndo pra cá pra brincar. Chegava da escola cinco horas, vinha tomar um banho aqui, aí metia a mergulhada. Metia a mergulhada lá pra cinco e meia, seis horas. Os povos mais velhos diziam um negócio aí, homem. O que? O negócio era homem. O que é o negócio é esse? Só me miram a bolsinha. Ah, eu ia nervoso. Vocês acreditam? Eu não acredito, homem. Falava que tinha nivus e tinha o que mais? Aí tinha trem, onde ele funcionava. Os povos escutavam fantasma aí no mato. Eu não acredito, homem. Essas povos baiadas aqui, aqui, pode ter, pode ter na rua, pode ter no, 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 no postinho, botar na data de casa. Depois de tudo, se arrombar, não, não, postinho aqui. Tá lá na, 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 nas quebadas de noventa. Não falou já, né, a galerinha que vinha pra cá, depois a gente vazuava aqui. Vocês, olha, os povos saiam correndo, ó. Escutar essa coisa aqui. Tá bom. Fia visagem que só ia morrer, ó. Se eu tiver que surgir nesse tempo, eu não saia correndo, não. Fui que falar. E aí, e aí, e aí. Qual? Qual? Tá bom, tá bom. Aí, lasguero, ó. Aqui, antigamente, os povos vinha brincar aqui de boba, sarana, de pega-pega. Pulava um em cima do outro. Lameava torino de barro. Lameava, porra aí. Vinha aqui uns tempos quando tinha água, a água foi na ruína do mundo e o barulhão. Agora você mentiu, viu? Eu menti um bocado. Eu menti. Mentiu. Deixa eu ver aqui, você vê se não corre água no rio. O único cara que veio aqui nesse rio quando tinha água ainda, que os povos brincavam aqui, fui eu. O bobo. Foi eu. Eu descobri esse rio aqui primeiro. Você tá vendo aí? Quando você sabe que o cara é mentira, você já olha no cara do bicho que já tá rindo. Agora eu aqui, você já sabe que é verdade, por quê? Eu sou sério. Verdade? Fala aqui, ó. Você é o quê? Eu sou sério. Sério? Sério. Tá bom. Uhum. Você não viu o que meu pai falou num vídeo anterior aí não, que ele nunca mentiu? Você não fala... Você fala com a verdade. Nunca mentiu? Eu já tô vendo você não é mentira. Por quê? Não é mentira, você tá rindo. Mas então, pessoal. Se vocês quiserem ver a história do Rio aqui, de tudo, vai, das coisas, tudo, assiste o próximo vídeo. A Nifuzia puxou meu pé aqui. A gente vai explicar tudo. Deixa aí, deixa o like, se inscreve. Pronto, acabou. A Nifuzia puxou meu pé aqui.